Música Sou desse chão onde o rei é pião Com um laço na nua Laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Nem ser mais feliz e quem sabe será Formam livres pensamentos seus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra E sou a relva do campo e pra sempre serei Sou esse rei, sou pião Laçador do sertão Sou senhor, mas por força da lei Ser mais feliz e quem sabe serei Formam livres pensamentos meus Não pelo ar, me fazem sonhar E sentir-me um Deus Música Sou desse chão onde o rei é pião Com um laço na nua Laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Formam livres pensamentos seus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Música Sou desse chão onde o rei é pião Com um laço na nua Laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Formam livres pensamentos seus Que vão pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra E sou a relva do campo E pra sempre serei Sou esse rei, sou o peão Laçador do sertão Sou senhor, mas com força da lei Ser mais feliz e quem sabe serei Volam livres pensamentos meus Não pelo ar, ou fazem sonhar E sentir-se um Deus